Boa tarde, Maicon. Boa tarde. Passada aí então a disputa do segundo turno do Gauchão, a próxima competição que se avizinha é o Campeonato Brasileiro, né? Um título que tu ainda não tem na tua carreira. E eu queria saber como é que tu vai encarar, né, esse desafio que começa, junto com teus companheiros, de uma das competições mais importantes aí no cenário nacional e que faz algum tempo que o Grêmio não conquista também. Então eu queria saber o que você pensa em relação a essa competição, essa disputa e também a importância do elenco do Grêmio, já visto o brasileiro vai ser disputado junto com o Libertadores e mais na frente Copa do Brasil também nessa sequência de jogos que o Grêmio vai ter aí na sequência da temporada. Rodrigo Fature, da Comunicação do Grêmio. Boa tarde, Rodrigo. Então, é uma competição muito disputada, a gente sabe como que é o Campeonato Brasileiro, você sabe que precisa de um elenco muito qualificado, e aqui no Grêmio a gente sempre tem um elenco muito qualificado para a gente brigar por todas as competições. E por se tratar de uma competição onde o Grêmio não conquista há muito tempo, é sempre um objetivo nosso. É claro que a gente não escolhe competição, a gente briga por todas que a gente disputa para ser campeão. Então, o nosso grupo está muito preparado, apesar de ter acontecido tudo isso nesse ano aí, a questão de pandemia, essas coisas, a gente voltou muito bem, estamos bem treinados, fazendo bons jogos, e a gente vai entrar aí na competição para que a gente possa fazer um grande campeonato e se Deus quiser, no final, estar podendo comemorar esse título. A gente sabe que não é fácil, mas a gente vai em busca, sim. Maicon, a rivalidade Grenal, ela existe já há anos, mas esse grupo do Grêmio, que vem aí com o Renato desde 2016, parece que nos últimos tempos ganha um incentivo a mais, não sei se dá para chamar assim, na hora de enfrentar o Inter, na hora do Clássico. Vocês parecem que acabam se superando ainda mais. E a gente vê em ti também essa... Tu acaba te desdobrando ainda mais, pelo menos essa impressão, quando o adversário é o Inter. O que motiva isso? Qual é a principal motivação que vocês têm nesses confrontos contra o Inter, onde o Grêmio tem mostrado uma superioridade nos últimos tempos? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Boa tarde, Rafael. Então, o Clássico é sempre um jogo especial, e ainda mais numa final, ninguém quer perder, a gente sabe que tem as provocações, tem esses tipos de brincadeiras que sempre valem no futebol. Então, a gente procura fazer sempre o nosso melhor, para dar alegria ao nosso torcedor, para a gente poder também ganhar o jogo e ter uma semana tranquila de trabalho. A gente sabe tudo o que envolve no Grenal, um clássico especial, diferente, mexe com a cidade toda. Então, sempre a gente entra com algo a mais, porque, sem dúvidas, o nosso rival também vem assim. Então, a gente que não quer perder, entra dessa maneira, para poder fazer um grande jogo e ganhar. Agora, você, estando num jogo desse, não tem como você não se motivar. Apesar de estar o estádio vazio, devido a toda essa situação que a gente vem vivendo, mas é um jogo especial, e a gente tem que fazer o nosso melhor para vencer sempre. Maicon, boa tarde. Eu queria que tu falasse os pontos fortes e os pontos fracos do Grêmio para essa disputa do Campeonato Brasileiro de 2020, que começa agora no domingo contra o Fluminense. Taigor Jank, da Bandeirantes. Boa tarde. Então, você me perguntar sobre ponto fraco da minha equipe é até complicado eu te responder. Eu acho que a gente tem uma equipe muito qualificada, estamos bem servidos em todas as posições, do goleiro até o centroavante. Então, é isso que faz com que uma equipe tenha sucesso durante a temporada. A gente sabe que precisa de todos os jogadores, mas é claro, uma vez ou outra vai acontecer alguma coisa que você possa achar que a gente tem um ponto fraco, mas de chegar e falar que a gente tem um ponto fraco assim é complicado. Eu acho que a gente tem muito mais coisas boas do que você analisar e eu poder te falar de uma fragilidade da minha equipe. Então, eu vou ficar sempre com o lado positivo de uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores e que todo ano disputa e chega em todas as competições. Boa tarde, Maicon. Você viveu a sua infância nos anos 90, no Rio de Janeiro, quando o futebol era marcado por provocações sadias entre atletas rivais. Renato, Romário, Túlio. Até que ponto você acha que os últimos grenais estão sendo assim, resgatando essa situação de flautas saudáveis entre atletas rivais? E até que ponto a rivalidade grenal entre os jogadores dos dois times está passando do ponto diante das brigas que vêm ocorrendo nos últimos clássicos, como, por exemplo, o último e também o da Libertadores? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcho. Boa tarde, Rodrigo. Como você falou, o futebol sempre teve essas questões, era isso que fazia com que o futebol ficasse emocionante, você sempre querer ganhar e, de repente, você provocar o seu rival. Acho que isso é válido, até porque, durante um tempo, o nosso rival fez muito isso. E agora que é a nossa vez, está errado? Não vejo o porquê. Eles tiveram sucesso em alguma parte aí e agora é a nossa vez também. Então, tem que aguentar, não tem jeito. O futebol é assim. Não adianta você querer que seja só do teu lado. A gente sabe que tem muitos vídeos, fotos de muitas coisas que, quando eles ganharam, faziam. E isso é do futebol, é normal e tem que ter. Tem que ter. A hora que ganhar da gente, também pode brincar, tirar onda, porque faz parte do futebol. Eu acho que isso que é brilhante ainda mais o futebol. Claro, com respeito. Agora, a gente não pode aceitar que quando o Grêmio está fazendo, está errado, não tem respeito. Mas antes, quando eles estavam ganhando, valia. Vai e pode tudo. Então, eu vejo que tem que continuar assim, não só aqui, mas isso daqui tem aqui em Porto Alegre, tem no Rio, tem em São Paulo, tem em Curitiba, tem em Minas. Tem em todo lugar. Eu acho que isso que dá emoção no futebol, para você entrar e querer vencer. Então, eu vejo que não tem problema nenhum. Tenho muitos amigos, jogador e ex-jogadores, que me mandam mensagem, falando que tinha muito tempo que não viam isso acontecer, que o futebol estava ficando chato, que isso, que aquilo. Então, respeito tem sempre por todas as equipes, mas quando a gente ganha, por se tratar de um rival e por todo o histórico que já teve há um tempinho atrás, eu acho que é a nossa vez e a gente tem que comemorar mesmo. A gente não está faltando com respeito com ninguém, muito pelo contrário. Estamos fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, dando alegria ao nosso torcedor e é isso que importa para a gente. Oi, Maicon. Tudo bem? Aproveitando a pergunta do Rodrigo, eu quero que você fale mais sobre essas provocações, sobre essa rivalidade. As provocações, elas se dão apenas pela rivalidade Grenal ou tem algo por trás entre vocês, jogadores, que tem acontecido e que faz com que vocês façam essas provocações? A gente pode lembrar das confusões na Libertadores, no próprio último Grenal. Podemos lembrar também de uma entrevista que você disse que os jogadores do Inter pediram arrego. Como está a relação entre jogadores do Grêmio e jogadores do Inter nesse momento e o que faz com que motive vocês ainda mais para cada vez que ganhem um clássico provoquem o adversário? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Boa tarde, Bruno. Como eu falei, a rivalidade sempre vai existir, não é só aqui no Rio Grande do Sul, em todos os outros estados. Sempre quem ganha, tira onda, provoca. Isso tem no futebol há muitos anos e por um tempo existiu aqui também do lado do nosso rival. Quando ganharam, também tiravam onda, pegavam caixão, xingavam o clube, fazia tudo. Aí, na nossa vez, não pode, tem que ter respeito. A gente recebe mensagens até engraçadas dizendo que vão nos matar, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, mas quando é com eles, fica difícil, é complicado, não aceitam. E quanto à nossa parte, a gente sempre entra para jogar o melhor futebol, para dar alegria ao nosso torcedor, para ganhar, sem querer arrumar confusão, nada. Eu acho que o futebol é resolvido dentro de campo, a relação que tem é de profissional, de respeito, porque, além de profissionais, companheiros de mesma profissão, nós somos pais de família também, a gente é espelho para muitas pessoas e, sem dúvidas, as coisas têm que ficar resolvidas dentro, têm que ser resolvidas dentro do campo, jogando futebol, não da maneira que aconteceu nos últimos. Mas é o que eu falei, a nossa equipe sempre vai entrar com qualquer equipe para jogar futebol, para vencer por méritos nossos, porque aqui ninguém é lutador de boxe, nem de jiu-jitsu, nem de nada. A gente entra para jogar futebol, para fazer um espetáculo muito bom, principalmente nesse momento que as pessoas estão em casa, não estão podendo ir ao estádio. Mas é como eu falei, a rivalidade sempre vai existir, sempre teve. Há muitos anos atrás existia muito isso, a gente tinha Romário, até o nosso professor aqui, Renato, e tantos outros aí, em outros estádios, você via Edilson, Vampeta, vou ficar aqui falando até amanhã, e por que acabar agora? Por que acabar no momento que a gente está tão bem nos últimos anos e o nosso torcedor teve que passar por muitas brincadeiras também há um tempo atrás. Então, é igual para os dois lados. Enquanto a gente estiver ganhando, a gente vai provocar, a gente vai poder proporcionar essa alegria para o nosso torcedor, de também, às vezes, tem um casal que um é gremista e o outro é colorado, poder brincar, tirar sarro. Eu acho que é isso que é brilhante o futebol também, com muito respeito, claro. Maicon, boa tarde. As duas últimas perguntas foram sobre provocação. Eu vou fazer uma outra pergunta sobre outro aspecto do Grenal, que foi, durante a madrugada, uma proliferação de lives dos jogadores do Grêmio, comemorando o título, inclusive, atua no vestiário ao lado dos jogadores. Eu queria que você falasse sobre esse tipo de comunicação, você já falou se o jogador pode passar algum risco, passar um pouco do ponto nessa comunicação que ele tem com seus seguidores, mas muita gente acaba acompanhando. e eu queria te perguntar se você acompanhou algumas lives dos teus colegas de time, como, por exemplo, o Pepe, cantando durante a madrugada. Vitor Largina, RBS TV. Boa tarde, Vitor. Eu acho que era momento de comemorar, né? Nós acabamos de conquistar o segundo turno, estamos na final do Gaúcho, que era um objetivo nosso, né? Então, o que os jogadores vão fazer depois, não importa. A gente tem que comemorar mesmo, porque foi uma vitória muito boa, vitória importante, um clássico, uma final. Então, tem que comemorar. Eu não acompanhei essas lives aí todas pela madrugada, mas se meus companheiros fizeram, tá tudo certo. Merecidamente fizeram, porque a gente, dentro de campo, conseguiu dar uma vitória e poder compartilhar com o nosso torcedor que não estava no estádio. É uma maneira de interagir com eles também. O Maicon, sobre o Campeonato Brasileiro, é uma temporada diferente pelos jogos quarta e domingo, né? Uma temporada regular e isso acontece mais pra frente, mas agora já desde a primeira rodada, desde o início, nesse cenário. O que que tu imagina pela tua experiência em Campeonato Brasileiro que isso vai mudar no desempenho dos times? Vai ficar mais competitivo, mais equilibrado pelo cansaço de todos? E queria que tu listasse aí quem são os principais adversários do Grêmio na busca pelo topo de cima da tabela os três principais times brasileiros nesse momento pra brigar pelo título. Jeremias Werneck do site UOL Esporte. Boa tarde, Jeremias. Então, o Campeonato Brasileiro é muito disputado, tem que ter um grupo forte, ainda mais agora nessa fase que estamos vivendo, que vão ser muitos jogos um atrás do outro. Eu acredito que vai ser, sim, um campeonato bem disputado. A gente sabe que tem grandes equipes aqui, citar duas, três que são favoritas ao título é complicado porque tem várias equipes grandes aqui com tradição no Campeonato Brasileiro, e fora as surpresas que aparecem aí. Então, tem 20 equipes, as 20 são favoritas a conquistar o título. A gente sabe que uma ou outra equipe sempre se distancia, se destaca, a gente espera que seja o Grêmio e que no final a gente possa comemorar esse título. Maicon, tudo bem? Queria te perguntar ainda sobre o Grenal, por favor, porque eu vi muita repercussão pós-Grenal em rede social, na live de vocês, e citando muito o teu caso, como se fosse um homem Grenal. Não sei se tu te considera como um homem Grenal pelo retrospecto positivo que tu tem em campo, e também nos últimos jogos, e se esse homem Grenal vem muito do fator psicológico, se tu concorda que há um, assim, se vocês conseguem se sobressair no mental quando se trata de Grenal, que o Grêmio consegue ter uma vantagem psicológica sobre o Inter, se isso tudo influencia, se tu considera um homem Grenal. Lucas Bubos, GE.globo. Obrigado. Boa tarde, Lucas. Então, quanto às lives, eu acho que era uma maneira da gente poder interagir com o nosso torcedor, depois de você conquistar o segundo turno do campeonato e estar numa decisão, era uma maneira que a gente tinha de poder compartilhar ali, interagir, estar no vestiário ali, comemorando. Então, é legal isso também, devido ao momento que a gente vive. O torcedor não está podendo ir no estádio, fica em casa, sem dúvidas, comemorando bastante, e a gente poder entrar ali numa live e compartilhar esse momento com eles, tenho certeza que é de muita alegria para todos. E quanto ao homem Grenal, eu acho que eu me considero preparado para todos os jogos, mas com certeza o Grenal, para mim, é especial. É o clássico que a gente tem aqui na cidade, que mexe, para tudo, a gente sabe como é perder e como é ganhar. Então, é sempre um jogo especial, diferente, e que toda vez que eu jogar, eu vou procurar fazer o meu melhor para que a minha equipe vença. Boa tarde, Michael. O último campeonato brasileiro foi vencido com sobras pelo Flamengo, que trocou de treinador e ninguém sabe o efeito que vai ter essa troca do Jesus pelo Domi. De que forma o Grêmio, que é um time que está completamente encaixado, pode tirar vantagem nesta largada do campeonato brasileiro para chegar lá na ponta, lá no final, sendo o campeão. Abraço, Michael. Wagner Martins, Fox Sports. Boa tarde, Wagner, parceiro Vaguinha. Sem dúvidas, o Flamengo vai ser a equipe que todos vão querer bater devido ao último ano deles. É uma equipe muito qualificada, tirou a gente na semifinal da Libertadores, tem grandes jogadores, mas aqui do nosso lado também e tem outras equipes muito qualificadas. A gente sabe que cada ano e cada competição é uma história, mas sem dúvidas o Flamengo tem uma equipe muito qualificada onde todos vão querer ganhar. Então, acho que a gente tem que pensar no nosso, fazer o nosso trabalho bem feito, como a gente vem fazendo até agora, para que a gente chegue preparado para enfrentar qualquer equipe e ganhar. A gente sabe que não é fácil, que os adversários também têm muita qualidade, mas a gente vai estar bem preparado para enfrentar todas as equipes e em todas as competições que a gente disputar. Oi, Maicon, boa tarde. Eu conversei com o Matheus Henrique, com o Bruno Cortes ontem também, falando um pouco de Grenal e sobre a saída que está bem próxima do Everton Cebolinha. E o Matheusinho compartilhou comigo num momento de bastidor de vocês, que você falou sobre o Everton e tal, que você ficou bastante emocionado, inclusive, teria chorado ali falando do quanto o Everton representa para esse grupo do Grêmio. Eu queria agora que você falasse publicamente também sobre essa relação e como é que foi esse momento de emoção com o grupo. Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Como é o nome dela? Bibiana. Bibiana, boa tarde. Então, eu pedi a palavra ali porque o Everton fez muita coisa boa para a gente aqui, um cara que sempre decidiu os jogos, é um jogador talentosíssimo, que ganhou todos os títulos que você possa imaginar, um cara que trouxe bons frutos para o clube, sempre se entregou dentro de campo. Então, um cara desse a gente tem que respeitar, apesar da idade de ser novo, é um cara muito comprometido com o clube, sempre ajudou, se ele vai sair agora, quando vai ser, a gente não sabe, mas o que a gente tem que ter é gratidão, gratidão por tudo que ele fez, pela gente, assim como outros jogadores fizeram também, e desejar tudo de bom para ele, saber que ele sempre vai ter uma torcida muito grande aqui, de todos nós e da nossa torcida, que também tem muita gratidão por ele, por tudo que ele fez, então eu tomei a frente para poder agradecer ele, porque a gente sabe que no futebol as coisas acontecem muito rápido, daqui a pouco não dá nem tempo de dar um abraço, apertar a mão, se despedir, o cara tem que viajar rápido, fazer assim, a gente sabe que o futebol é dessa maneira, então enquanto estava todo mundo junto ali, eu achei que teria que passar essas coisas para ele, para ele entender a grandeza dele dentro do clube e saber tudo que ele fez e o que ele representa para todos nós aqui e para a nossa torcida. Maicon, tudo bem? Você e outros jogadores ficaram marcados por terem interrompido aquela longa sequência do Grêmio sem conquistas de expressão, e agora prestes a começar o Campeonato Brasileiro, vocês têm a oportunidade de escrever uma nova história, o Grêmio não conquista também esse título desde 1996, como é que vocês encaram essa competição, o que significaria para esse grupo de jogadores conquistar esse Campeonato Brasileiro? Felipe Bueno, Record TV. Boa tarde, Felipe. Então, como eu falei um pouquinho atrás agora, é uma competição muito disputada, muito difícil, com grandes equipes, é um título que o Grêmio não conquista há muitos anos, eu particularmente também não tem um Campeonato Brasileiro, então tem uma ambição muito grande, não só pelo brasileiro, mas por todas as competições que eu jogo, então a gente vai lutar até o final para que a gente possa conquistar esse título, tem várias equipes com muita qualidade também, que também tem o mesmo objetivo, e a gente tem que ir jogo a jogo, cada jogo tem que ser uma decisão para a gente, porque o Campeonato Brasileiro é um pouco complicado, porque você acha que tem 38 rodadas, mas quando você vê já está acabando, e aí se você ficar deixando para a próxima, 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 uma equipe se distancia, você não consegue pegar mais, então a gente procurar cada jogo, a gente tirar como se fosse uma decisão, mata-mata, para que a gente brigue até o final, e no final a gente vê e espera que a gente possa conquistar esse título que estamos buscando tem bastante tempo. Maicon, boa tarde, 15 grenais jogados, 7 vitórias, 7 empates e 1 derrota, gostaria de saber qual é a emoção de fazer um gol no Clássico Berenal tão importante que abriu as portas para a classificação do Tricolor para a final do Campeonato Gaúcho. Lucas Freitas para a Rádio Galera. Boa tarde, Lucas, eu tenho tido felicidade nos Clássicos, e agora fui coroado com um gol, feliz, feliz pela vitória, feliz por ter conquistado o título do segundo turno, feliz por estar na final do Campeonato Gaúcho junto com o Caxias, então, continuar, continuar trabalhando, porque isso é fruto de trabalho, eu estava buscando um gol dessa grandeza já tem bastante tempo, e quando é em clássico é melhor ainda com vitória, com título, então, seguir trabalhando, seguir trabalhando porque tem muita coisa pela frente, a gente está só no início e a gente vai ter bastantes jogos difíceis aí.